Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E olá, Futaba! Como você vai? Quanto tempo? Mas... Não! Nós não iremos sair com a Futaba hoje. Na verdade, nós iremos para a Velvet Room de Shibuya, pois eu tenho alguns planos e eles envolvem gastar muito dinheiro. Então me acompanhe nessa jornada de Vamos Ficar Falidos. Ahn... Eu queria fazer duas fusões nesse episódio, fazer o Black Frost, porém eu tô sem dinheiro. Eu tô com dinheiro contado pra fazer apenas um Persona e será a Shiva. Com o Barong, com o Randa, eu consigo fazer a Shiva. Que na verdade eu acho que é o Shiva, mas enfim. Isso vai me custar 157 mil! Doeu. Agora doeu muito na minha carteira, mas... Vai ser por uma boa causa. Não que eu precise dela, de fato, apesar dele. Eu não sei, Shiva parece o nome de mulher, mas... Não parece ser mulher do Persona, então... É! Ô Shiva! Eu sei. Eu não preciso dele pra usá-lo. Na verdade, eu preciso dele pra fazer uma outra fusão que... Cara, eu estou hypado por essa fusão há muito tempo. Eu só precisava do confusão maximizado com a Carolina e Justine e... De muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Infinito dinheiro. Tô com 500 mil agora, na verdade, menos, porque eu acabei de gastar 100... Wait. Wait, não. Não! 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 Não me diga que... Não, Carolina! Você só pode... Tá brincando... Comigo. Eu não acredito que a fusão falhou. Cala a boca, Igor! Eu não acredito... Que... Que... A fusão falhou... Eu perdi o meu dinheiro! Eu perdi meus 157 mil! Numa fusão falha! Me diz que não, pelo amor de Deus. Eu podia ter... Ai, de novo... Eu não acredito! Igor, eu sou um cretino! Eu não sei mais o que falar. Eu acho que eu... Eu não quero mais gravar esse episódio. Eu sinceramente não quero mais gravar esse episódio. Igor! Cala a boca. Cala a boca. Cala a sua... Cretina a boca. Ai, droga. Eu já até errei os botões. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Porque eu quero muito esse Persona. A questão é... Eu não sei se eu tenho dinheiro. Então... Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vou ter que pegar de novo o Randa e... Ai, meu Deus! 20,5 mil! Eu tinha o dinheiro contadinho. Na verdade, eu não esperava essa falha. Então, talvez agora eu esteja com o dinheiro contadinho. É... Porra, cara. Já se foi 50 mil. Só nisso. Ai, droga. Eu espero que eu tenha o suficiente. Eu preciso fazer de novo o Shiva. Pra então fazer o próximo Persona que eu precisar. Ai, meu Deus do céu! Tá legal. Shiva... Não me fale dessa vez. Igor! Eu espero que você não me fale dessa vez. Porque é sério. Eu estou gastando mais 157 mil aqui. Estou colocando muita grana nesse Persona. Eu quero que isso dê certo. Tá legal, Igor? Por favor. Faça essas guilhotinas funcionarem. Que tenha passado óleo nelas. Eu sei lá. Graxa. Eu não sei o que faz elas ficarem lubrificadas. Eu não sei. Mas é bom. Você me dá o meu Shiva. Agora, Igor. Por favor. Faça direto. Boa. Ok. 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 Eu estou um pouco menos... Assustado. Imagino que mais uma... Uma fusão. Já temos o Shiva. Era o que eu queria. Agora, venho pensando o que eu realmente quero. Que eu não sei nem se eu tenho mais dinheiro pra ele. Riot Gun. Maravilha. Medi-da-la-on. Alto Mataru. Eu não sei. Não sei se eu vou querer essa skill, na verdade. Eu não vou usar o Shiva, mas eu vou poder pegar algumas skills dele. O Riot Gun com certeza eu não vou querer tirar. E o Psycho Force também não. Medi-da-la-on. Ah, cara. Eu acho que eu tenho no Tanaros. Eu acho que eu tenho medi-da-la-on no Tanaros. Só o medi-da-la. Mas eu não ligo muito pra Omari Damage. Pra ser bem sincero, eu não gosto muito. Gasta muito SP. E... É, eu não sou muito fã. Enfim. Agora com o Shiva. E com o Stone of Scone. Conseguirei fazer a fusão que eu tanto queria. Satan. Um dos personas mais fortes que se pode fazer fusão agora. Eu acho que ele vem atrás apenas do Shitsune. Aquele persona é simplesmente roubado. Não tem como você jogar Persona 5 com o Shitsune. E você sentir graça no jogo. Não tem a menor graça. Eu não vou fazer o Shitsune aqui nessa série. Pelo menos não no primeiro run. Mas aqui está o Tanaros. É lindo, cara. A história dele é bem interessante. O judeu cristão. Que era o príncipe das trevas. Também conhecido como sua função de cobra. Que atentou o Adão para cometer os seus pecados no Jardim do Éden. É dito também que ele foi enviado por Deus para testar a piedade... A fé do homem. A fé não. A competência do homem, não. A lealdade do homem. Enfim. Esse é o Satan. Ele é super forte. Com Ice Age. Diamond Dust. E Regeneration 3. Sem falar do Black Viper. Que eu também não vou abrir mão. Por mais que seja um All Mighty Damage. Eu... Cara... Ele é nível 92. Não... Vamos ver o dinheiro que vai custar isso. Por favor, Igor. Você falhou comigo... 231 mil. Isso é mais do que eu tenho. Se eu não tivesse falhado naquela fusão, eu teria. Mas... Meu Deus do céu. Eu vou ter que... Eu vou ter que vender algumas coisas, na verdade. Como eu te odeio, Igor. Como eu odeio você, Velvet Room. Satan. É bom você vir para mim aqui agora. Eu sei que a culpa não foi sua. Foi do Igor. Eu não vou te culpar. Até porque se eu botar a culpa em você, você vai ficar estressado. E vai me estrangular com a sua força de... Seis peitos, eu acho. Eu acho que eu vi seis peitos ali. Enfim. SacoForce, com certeza, é o que eu vou querer. O Counter-Strike também. E... O Riot Gun, por mais que eu não tenha nenhuma skill... Que aumente o dano de arma... O Riot Gun é uma skill muito poderosa mesmo, então... Eu vou pelo Riot Gun e... Mais uma skill. Eu posso pegar qualquer uma dessas. Nenhuma dessas tem um dano tão alto para o level dele. Eu acho que eu vou pegar um Auto-Mataru. Por mais que... Não, eu vou pegar o Black Viper depois. Acho que eu vou upar ele, não vou? Eu vou pegar qualquer coisa aqui, porque eu vou ter que pegar o Black Viper de qualquer jeito e substituir ele por outra skill. Oh, wait. Calma. Tá, eu vou pegar o Mataru. E eu vou ter que substituir o Mataru, né? Eu não vi se eu tinha slot suficiente para outras skills. Por favor, não falha. Isso é o que eu estou mais preocupado agora, para falar a verdade. Adeus, Shiva. E adeus, Dawn of Scone. Por favor. Não fale. Eu não falei nenhuma vez nessa série até a última fusão. Então, pelo amor de mim, faça isso e dá certo. Por favor. Ok. Ok. Aí está Satan. Não acredito. Eu sou o Satan. O que julga todas as coisas. É, são seis peitos. Ai, meu Deus. Cara, olha só para ele. Ele é imenso. E ele é muito forte. Eu acho que depois do Yoshitsune, apenas o Satanael é o que vem acima dele. Eu não tenho certeza. Eu não sei se o Messia, ele é muito roubado aqui. Eu não me lembro muito bem. Mas, cara. Temos o Satan. Isso é o que mais importa. No New Game Plus. Ah, eu consegui o Black Vipers de graça, mas... Vigorate 3. É... Eu já tenho um colar que me dá Vigorate 3, então eu não preciso muito disso. Mas seria legal se destacar, se não se destaca mais. Enfim. Vou... Oh, Concentrate. Ok. Essas que eu quero. Então... Eu acho que eu vou substituir o Mataru. Não tem por que eu... Quer dizer, eu posso ter o Mataru com outras pessoas. Uma trocagem, então... É... Aqui está. Você foi caro, meu amigo. Você foi muito caro. Agora eu estou falido, mas... Mas deu muito a pena. Só quero ver as fusões que nós podemos fazer. Eu gosto de ver. Agora que eu tenho o confidante no máximo, eu posso ver as imagens dos personas. Isso é muito legal. Cara. Temos um dos... Personas mais fortes agora. Eu estou muito feliz. Quer dizer... Eu estou falido, mas... Eu estou muito feliz. Ok. Agora é só para ter 16 mil. Eu realmente estou muito falido aqui. Mas bom. O que eu posso fazer? Será que tem algum confidante aqui interessante que... Cara, eu quero muito isso aí com a Makoto. Que droga. Ah... Bom. No episódio anterior, disseram nos comentários para eu maximizar os status. Porque eles são livrados junto comigo no New Game Plus. Isso é verdade. Porém... É... Eu vou acabar fazendo isso de vez em quando aqui. Não tem ninguém falando comigo de interessante. Eu vou acabar eventualmente fazendo isso. Vindo no Big Bang Burger e coisa e tal. Eu não quero rushar isso porque, sinceramente, eu já tenho os status que eu quero. É... No New Game Plus eu vou carregar eles. Os que eu já tenho atualmente. Então... Eu não estou muito afim disso. Eu... Eu com certeza vou ter eles maximizados no New Game Plus. Em algum momento do New Game Plus eu vou ter maximizado eles. Mas por hora... Vamos apenas nos divertir aqui um pouco no Big Bang Challenge. Gastar um pouquinho de grana e agora só tem 15 mil, mas... Xito! Olha o tamanho desse troço! Ok. Vamos lá, Jack. Não é como se eu já não tivesse comido um desses antes. Vai, você consegue! Por favor. Dique... Ah... Ok. Deixa eu para lá. Mas eu consegui preface... Na verdade, não. Eu não consegui preface. Consegui guts apenas. Mas foram bastantes guts. Não que eu esteja precisando muito. Eu devo estar quase maximizando meu guts, para ser sincero. Deve estar quase lá. Mas... Eu sei que tudo que vocês querem é que eu maximize meu kindness para poder sair com a Futaba. Não, pessoal. Isso não vai estar acontecendo nesse Let's Play. No New Game Plus, muito provavelmente. Mas por hora... Vamos colocar aqui a Kawakami para fazer café. Porque eu preciso muito... De muito SP. Acreditem. A batalha contra o Shiro não vai ser nada fácil e nada rápida. Eu vou precisar de muito. Muito SP. Mas agora, por hora, vamos sair com algum Confident que nós já tenhamos completado. Ah... EY... Tatakemi... Kokami... Vou sair... Ah... Eu vou sair com a Takemi. Para ser sincero... Vamos lá. Eu poderia simplesmente dar teleporte para a clínica dela, né? Eu fui burro, mas... Acho que eu gosto de um pouco de... Ok, tá chovendo. Como eu gosto da Benefit The Mask enquanto chove. Vou ficar quieto. Eu bati no poste. E aqui está... A clínica onde vamos buscar a nossa namorada nesta chuva. Olá, Tatakemi. Quanto tempo, você está entediado aí? Então... Vamos fazer uma consulta médica. Por que não? Ah... Ah... Você quer tomar café, né? No meu quarto? Eu espero que sim. Exatamente. Pode crer. Espera. A Kawakami está lá. Puta... Oh... Ah... A Kawakami vai ver se eu entrar com a Takemi? Ah, meu Deus. Eu espero que não. Eu espero que dê tudo certo. Se... Se ocorreu uma acontecendo que eu não conheço dela... Eu não acredito. Dê tudo certo. A gente passa pela Kawakami assim tão fácil. Ah... Você realmente pode ter esse lugar limpo, huh? Nada mal para um sótão. Você já está vivendo aqui há algum tempo. Como você gosta disso? Bom... Aqui fica melhor quando você está aqui. Você tem jeito com as palavras? Ser uma médica da cidade também não é tão ruim. Mas eu tenho estado ocupada ultimamente por causa de um certo alguém. Já que estamos sozinhos aqui, eu deveria relaxar também. Um café seria muito bom agora. Kawakami ouviu ela? Ah... Hey... Obrigada. Eu adoro passar um tempo assim com você. Ai, meu Deus do céu, cara. É tudo certo, certo? Eu moro aqui perto, então... Não se importa se ficar mais um pouco aqui. Ah... Eu não, mas talvez a Kawakami te descubra. Quer dizer... Cara, isso foi muito errado. Olha a mãe! Oh, oh, oh! Hi! Ah, muito obrigado por esperar. Ah, obrigado você, Kawakami, por ser tão compreensível. Eu nem acredito, cara. O que é que deve ter... Isso tá muito errado. Eu pedi por isso, mas... Isso foi muito errado agora. Nem eu mesmo faria isso. Nem o Jack, de tão cafajés que ele ia faria isso. Apenas uma semana... Para enviarmos o calling card para o Shido. Ainda temos bastante tempo, então... Seriamente, eu não tô assustado com o que acabou de acontecer, mas... Bom, não tem nenhum Confident. Interessante. É sério, cara. Eu só precisava de algum Confident. De Prefício com a Makoto. Eu vou lá para a escola. Vamos ver se ela aparece ali. Ah, não. Eu fico aqui no Beacon para ninguém me ver. Então, nesse caso... Vamos para o terraço. A Haru tá lá, mas... Eu não vou conseguir começar um Confident com ela. Porém... Ei, Haru! Tudo bom? Cara, eu odeio o quanto demora para ela. Falar com a gente. Ela leva um século. Parece uma velha. E ela quer enviar o calling card. Ahn... Não, Haru. Eu ainda quero ir para o Mementos. Preciso de mais dinheiro para fazer mais fusões, então... Desculpa! Esse rugido foi para mim? Ahn... Vou só salvar o jogo agora. E... Talvez eu vá para o Mementos fazer algum dinheiro. Aqui estamos. No último andar desta área do Mementos. Que, na verdade... Eu fiz essa parte toda em stream. Eu explorei todo esse andar do Mementos em stream. Olha só como que o Mona anda, cara. Eu nunca reparei nisso. Ele é tão fofo. Minha nossa... Ahn... Mas, enfim... Eu estava streamando na Twitch. Acreditem ou não. Persona 5 e... Parece que as pessoas não nos aceitam o suficiente para abrirmos essa porta. Eu acho que não. Nós temos 3% de pessoas que acreditam nos Fetotips. Então, eu acredito que o Mishima seja esses 3%. Mas, enfim... Eu sabia que a porta não ia abrir. Na verdade, isso me dá a oportunidade para testarmos uma coisa que eu queria fazer. Então, vamos lá. Na verdade, eu não vou testar. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que... Aqui está bom. Tá legal. Eu vou mostrar para vocês agora um truque para vocês continuarem formando no Mementos. Mesmo que seu SP tenha acabado. Não que seja o meu caso, mas... Para isso, você vai ter que tirar todos os seus membros do grupo. E ir para um andar de nível bem baixo do Mementos. Então, aqui estou eu sozinho em um andar de nível baixo. Agora, você vai atacar o Machero. E também é muito importante que você tenha com você equipado o seu colar de Vigorate 3. Que você pode comprar com a Takami. Ele te dá 7 de SP por turno. E isso, meu amigo, é muito útil aqui. Porque assim, nós vamos ficar dando bloco em um turno só. Eu tive sorte ainda de pegar uma Shadow só contra mim. Isso torna as coisas muito mais rápidas. E como vocês podem ver, eu tomo quase nada de dano. E a cada turno, eu recupero 7 de SP. Tudo que eu preciso fazer é entrar em modo de guarda. E ficar recuperando o SP sem tomar muito dano. Se eventualmente eu acabar ficando low level... Low life ou... Sei lá, é... Eu correr risco de tomar um crítico. Que não é o caso aqui, mas... Se isso puder acontecer, você pode acabar usando algum item de aumentar seu HP. Você deve ter vários que você não vai usar em uma batalha. Porque aumenta 10 de HP. Então, apenas vai para um andar de nível baixo. E você deve estar muito bem para isso. Agora... Eu vou farmar aqui até um pouquinho. Não que eu vá usar esse SP, na verdade. Eu só quero mostrar para vocês. Vocês podem ficar aqui até vocês se cansarem. Eu vou ficar aqui até mais um pouquinho. Eu acho que 170 de SP está bom para mim. Não é o que me importe, mas... É... Eu gosto de ficar fazendo isso. É muito legal. É um exploit interessante. Você poderia fazer isso daqui também contra Pixies. Que se eu não me engano, elas não vão te atacar quando ela acabar com o SP delas. E quando você estiver cansado, você simplesmente pode atacar ele. No momento que a Shadow tivesse um SP, como eu ia dizendo da Pixie. Elas não vão poder fazer nada contra você. Elas não vão te atacar fisicamente. Então, você vai simplesmente ficar passando de turno em turno. Elas não vão poder fazer nada porque estão sem SP. E você só vai ficar recebendo SP de graça. Você pode também usar SP Drain, né? Se você quiser, mas... Esse daqui é um truque mais fácil. Enfim... Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Caso vocês estivessem com dificuldade de SP enquanto farm no Mementos. É um pouco útil. Eu não vou mentir, eu ainda não usei isso porque eu realmente não costumo farmar no Mementos. Mas como eu fiz aquela stream, eu precisava farmar um pouco de SP para isso. Agora, vamos navel outro 1 porque eu ainda tenho algumas contas para acertar com vocês. Agora, depois de ter conseguido o dinheiro que eu acho que é necessário. E eu paro mais um pouquinho porque eu precisava de nível 62 para 1 persona que eu vou precisar nessa fusão. Eu acho que estamos prontos para ir. Muito bem! Para isso, nós vamos começar a fazer uma fusão normal entre Baphomet e Queen's Neckle para conseguirmos Nebrus. E não é esse o persona que eu vou querer como resultado final, obviamente. Eu apenas espero que o Igor não erre nessa fusão porque... Ele, na verdade, é um persona muito... Whatever, sei lá... Adidai, Terukaja, Hakukaja... Eu não ligo muito para isso. O próximo persona que eu vou fazer também vai ter essas mesmas propriedades, então... É... Vamos lá. Conseguimos o Nebrus? Maravilha! Você não me falhou dessa vez, Igor. Eu espero que você não me fale até o fim desse Let's Play, pelo menos. No New Game Plus você pode me ferrar o quanto quiser, mas eu quero terminar esse jogo não falido, tá? E agora sim. Agora eu vou precisar pegar... Na verdade, deixa eu registrar... Eu tenho um pouco de toque. Eu quero registrar todas as personas que eu tenho sempre. Mas agora sim. Para a próxima fusão, para a próxima persona, eu vou precisar do Nebrus também, porém com o Queen's Neckle de novo. Então, para isso eu vou ter que gastar mais dinheiro. Yeee! Vocês já esperavam por isso, né? Mas... Vamos lá. Queen's Neckle, Queen's Neckle não. Queen's Neckle... Eu acho que o Queen's Neckle também funciona, mas... É... Na Persona 5 Calculator dizia que o Queen's Neckle era o mais barato. Então... Realmente. Vamos pelo Queen's Neckle. E eu espero estar certo na Persona 5 Calculator, porque é um pouco estranho essa fusão, Nebrus e Queen's... Uh, ok. Nada mal, então. Tava certo. Oh, shit. Ele é nível 68. Ah, droga. Quanto que ele vai me cobrar? Eu quero um dos mil. Isso tudo que eu tenho, Igor. Ah! Whatever, né? Vai, Taruncaja. Eu quero fazer um personagem bom agora. Tarunda... Ah, Hakunda e Hakukaja. Eu acho que vai ser o melhor set de skills. É, ele vai ser bem útil com essas skills. Mas, cara, eu não vou ter o dinheiro que eu quero. Droga, fuck! Ah, droga, mas pelo menos temos o Bellio. Ele é uma ótima Persona, porém... Eu não vou querer usar ele, a não ser que... Ah, a não ser que eu tenha a minha querida e preciosa... Ah, shit, eu não tenho, né? Eu não tenho dinheiro necessário. Vou ter que pegar agora outro Nebrus. Eu tenho 61 mil agora. Quanto que tá custando o Nebrus? Ele é da Arcana Devil. Vamos ver. Oh, shit, eu tenho um Pazuzu, eu não sabia. Fuck. Eu podia usar ele. Pra uma fusão. Mas, enfim, Nebrus. Ai, 35k. Eu tô com 26 mil. Será que isso é o suficiente para fazermos fusão de um Persona nível 80 e pouco? Vamos descobrir agora. Bellio e Nebrus, para então termos Alice. Eu queria muito fazer a fusão desse Persona agora, porém, eu não tenho dinheiro, mas... Enfim, o background dela é uma misteriosa garota loira. Ela é muito poderosa, independente do seu visual. Alguns dizem que ela é o fantasma de uma garota que morreu de forma triste. Outros dizem que ela é o espírito que veio da imaginação de alguém. É, essa, senhoras e senhores, é Alice, do Confident Death, que você só pode fazer maximizando com Taitakemi. Ah, 127 mil! É, deve estar próximo, só 101 mil que eu preciso. Mas, enfim, Die For Me é a skill que eu mais queria nela. Lógico que as pessoas fazem Alice mais pelos status dela e pelo Die For Me. Não tem outro mistério pra isso. Ela é simplesmente incrível com esse Die For Me, então... É... Parece que vamos ter que juntar mais um pouco de dinheiro pra isso. Mas até lá... Eu acho que no próximo episódio eu consigo isso. Eu não sei, eu vou tentar farmar mais no Mementos, mas... Eu tô realmente sem tempo algum pra poder continuar passando horas farmando aqui. Então, eu vou simplesmente terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês entendam isso e que vocês tenham gostado desse episódio. Por mais que eu não tenha tido muita interação de Confident, e tudo mais... Eu achei o episódio interessante. Eu não sei quanto a vocês. Você achou esse episódio interessante, Makoto? Ah, eu achei esse episódio muito interessante. Então, deem like no vídeo se vocês gostaram. E se inscrevam no canal. É isso aí, Makoto. Bom trabalho. E é isso. Até mais. Muito obrigado por assistirem. E tchau.